Fala meus bonitos, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, no vídeo de hoje eu quero falar dos jogos mais jogados de 2023 Entretanto, isso aqui é uma versão feita pela Steam, já que na Steam é possível a gente ver em tempo real basicamente Todo mundo que está jogando aquele jogo ter excelentes estatísticas diferentes das demais plataformas Então, a própria Steam fez ali um top de jogos mais jogados e eu filtrei pelos de 2023 e nós vamos ver aqui Então, antes de começar, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve aí no canal e vambora para o vídeo Temos aqui, em décimo lugar, a gente vai do décimo ao primeiro, Dave the Diver com 98 mil pessoas no seu pico máximo de jogadores Um número muito bom E Dave the Diver é um jogo que quando você começa a jogar ele simplesmente suga sua alma Ele é muito divertidinho, ele é muito bacana e bem viciante É um jogo que mescla você gerenciar um restaurante de sushi ao mesmo tempo que você explora o fundo do mar E o jogo está sempre apresentando coisas novas para vocês, mecânicas, formas de progressão Enquanto você continua explorando o fundo do mar Ao mesmo tempo, durante essa exploração, existe uma história ali sobre o povo que viveu ali no fundo do mar e tal E você vai aos poucos liberando mais novidades, peixes novos para você resgatar e depois utilizar para vender no seu restaurante E ganhar din-din com isso É um jogo muito legal, muito divertidinho, bem casualzinho, gostosinho de jogar Muito legal e faz ali bastante mérito de estar aqui Em nono lugar, nós temos o Remnant 2 Esse jogo aí bateu o pico de 110 mil jogadores simultâneos, cara É um número bem bacana Tô os like na terceira pessoa que combinam combate Onde você utiliza também armas a longa distância, tá E ele foi um jogo que conseguiu fazer muito bem isso com o Remnant 1 E no 2 também, mantendo a tradição e melhorando vários aspectos do game Além dos chefes serem muito melhores ali, mais interessantes que o primeiro jogo, por exemplo, tá Remnant 2 é uma experiência ali bem interessante Temos aqui, né, em oitavo lugar Resident Evil 4 com 111 mil jogadores simultâneos Eu confesso que, cara, Resident Evil 4 é muito popular, né E eu achava que o remake, ele iria bater números até maiores aqui No caso da Steam, né E o jogo, entretanto, ainda, né, performou como um dos maiores jogos jogados Aí com 111 mil jogadores simultâneos É um jogo que eu acho que dispensa muitas apresentações, né O remake do clássico Resident Evil 4 Conseguiu trazer algumas novidades, algumas coisas novas E, ao mesmo tempo, mantendo a essência da franquia Trouxe uma DLC com um preço muito acessível E com ótimos conteúdos Fizeram um excelente trabalho aqui Um dos melhores trabalhos da Capcom em relação a remakes aí Resident Evil 4, com certeza É um baita de um jogão, cara E eu acho que se tivesse ali Jogos mais zerados simultaneamente Assim, várias vezes seguidas Eu acho que o Resident Evil 4 tava no topo Porque é um jogo muito gostosinho de você jogar mais de uma vez, inclusive Mano, Armored Core 6 com 156 mil Se alguém chegasse pra mim e falasse Cara, Armored Core vai ter mais gente jogando que Resident Evil 4 Remake Eu ia falar, mano, sai daqui, cara, você tá doido É incrível os números de Armored Core 6 Ele aqui em sétimo lugar dos jogos mais jogados da Steam Armored Core é o sexto jogo da franquia Armored Core Não necessariamente sexto, porque você tem mais os títulos ali Mas, enfim, é um jogo de mechas Onde você cria, customiza seu mecha Escolhe missões e faz as missões Aqui o jogo ficou muito gostosinho de jogar O combate dele é muito bom É um joguinho de ação O combate de mecha dele ficou bom Conseguiu manter ali a certa complexidade que Armored Core tem Ainda assim, sendo atrativo pra novos jogadores E sim, parte do sucesso dele Muita gente veio por causa de Elder Ring Conhecer um pouco mais Mas, cara, eu não esperava um público tão grande Pra um jogo que é muito nichado Eu acho que esse ano é uma surpresa em quesito A jogos nichados, né E Armored Core 6 é um desses aqui Nós temos o Little Company Esse jogo, cara É um dos jogos aqui da lista que eu não joguei Mas que, né Quando eu monso essas listas De jogos que São, às vezes, pesquisas, né Os jogos mais vendidos Os jogos mais Ali, de tal site revelado Tem jogos dessas listas que eu não joguei E esse aqui é um desses O Little Company, ele bateu o pico de 239 mil jogadores na Steam E ele é um jogo de jogar ali com outros amigos Ao mesmo tempo que você explora meio que luas, né Luas abandonadas Você tem que pegar lixo pra vender Senão você é demitido E, cara, esse jogo Ele te traz diversas situações hilárias É um jogo que parece muito divertido jogar em co-op Eu tô doido pra jogar com o meu filho esse jogo Porque, né Eu fui vendo sobre ele mais E vi mais um pouco aí Pra poder fazer esse vídeo E eu achei ele deveras interessante, cara A galera alojou bastante É um jogo que eu acho que o estúdio não imaginaria o sucesso Mas a galera tá jogando muito Tá se divertindo com esse jogo Outro jogo estreante aí E que, cara Conseguiu furar uma certa bolha É o The Finals Um jogo, sim De serviço, né Multiplayer Onde ele tem uma vibe, assim Também é um jogo que eu não joguei, tá Então ele tem uma vibe Meio que eu senti De Overwatch, né São personagens Com skills um pouco diferentes Habilidades um pouco diferentes Só que ele é diferente ao mesmo tempo, né Porque são várias equipes ali jogando Tipo Três versus três São equipes de três Mas você, tipo, joga ao mesmo tempo Acho que com quatro equipes E aí você tem que pegar o dinheiro Depositar no cofre e tal E tem as habilidades Tem o PVP A galera tá se divertindo bastante E além do mais Eu acho que o que ajudou muito Esse jogo a dar uma impulsionada É que ele é gratuito E ele tá batendo Duzentos e quarenta e duas mil pessoas Simultâneas Ali no pico na Steam Que é um número excelente E ele entra aí Pro top quinto No top cinco jogos Mais jogados da Steam De 2023 E indo para o quarto jogo Mais jogado da Steam Nós temos ele O Starfield Pois é O Starfield Ele conseguiu Excelentes números Ainda estando no Game Pass Trezentos e trinta mil Jogadores simultâneos Ali próximo Na primeira semana De lançamento Isso foi uma jogada Pra mim bem inteligente Da Bethesda Que eles lançaram A versão Deluxe Do game Pra galera conseguir jogar Alguns diazinhos antes E a galera que pega No Game Pass Só joga no dia Que o jogo sair Isso eu acredito Que impulsionou E muito a galera A comprar a versão Deluxe do jogo Na ansiedade Pra jogar antes E bater esse número Que é um número Muito bacana Pro Starfield Pra um jogo Que apesar Ali dos problemas E das Das controvérsias De certa forma É um jogo Que tava bem ali Antecipado Tava querendo muito Saber sobre o game E fazer isso De você conseguir Jogar antecipado Com certeza Ajudou muito Nesses números Em terceiro lugar Nós temos O Sons of the Forest Com 411 mil Jogadores simultâneos Um baita de um número Ele vem ali Do The Forest Que é um outro jogo De sobrevivência Muito popular Trouxe muito do público Ele é um jogo De survival Ali com terror Mas com aqueles Elementos de sobrevivência De você craftar Construir as paradas Pra sobreviver E é um jogo Muito bem aclamado Ali pelos jogadores Ele tá até Acesso antecipado Ainda Mas não foi suficiente Para segurá-lo Aí A bater recordes De 411 mil Jogadores simultâneos Em segundo lugar Temos um dos jogos Mais vendidos do ano Hogwarts Legacy Com 527 mil Jogadores simultâneos Um jogo Que com certeza Saiu muito Do esperado Da Warner E é um jogo Que tem público Fãs ao redor Do mundo De uma forma absurda A grande maioria Curte Harry Potter E nunca teve De fato Um jogo de Harry Potter Como era Hogwarts Legacy De você realmente Fazer as suas paradas Não nesse tamanho O orçamento Você criar as suas próprias Coisas Personagens Participar Da sua própria classe É o sonho De todo fã Apesar de ser um jogo Que não é Tecnicamente Incrível Absurdo Ele supriu Muito essa vontade Eu gostei bastante Do jogo Reconheço que ele é um jogo Simples de certa forma Mas ele supriu Essa vontade dos fãs Esse é o sucesso De Hogwarts Legacy Supriu a vontade Dos fãs De muito tempo Num jogo Onde você Tá ali no universo De Harry Potter Você não tá jogando Com Harry Potter Você é Um bruxo Que tá ali E isso foi muito legal E isso justifica Muito Ali As vendas Desse jogo Em primeiro lugar Eu acho que não é novidade Pra ninguém Com 875 mil Acessos simultâneos Nós temos O Baldur's Gate 3 Esse jogo aqui É o exemplo Perfeito De um jogo Que conseguiu furar A bolha De uma forma Incrível Baldur's Gate Conseguiu sendo um jogo De uma empresa Embora teve um Orçamento bem alto Mas era uma empresa Relativamente pequena O jogo foi Sendo comentado Aos poucos Pela galera Jogando Desde o LX Cara Olha como esse jogo é absurdo Olha como esse jogo é absurdo Foi chegando perto do lançamento De Baldur's Gate Você via A galera aumentar Tipo Os fãs falam Nossa Olha quão legal é isso Galera Olha isso Olha isso Olha isso E aí teve o marketing Do Baldur's Gate Negócio do urso Que ajudou um pouco mais ainda Mas Cara Até então ali O jogo já tava sendo mega falado A galera tava espalhando A palavra de Baldur's Gate Ali Quase batendo na porta Das pessoas 8 horas da manhã Pra falar de Baldur's Gate E Era um jogo que Cara A galera aqui falava Pô você tá mexendo o saco Vou testar E o cara jogava Baldur's e falava Meu Deus Não consigo parar Baldur's Gate É incrível É um jogo com diversas possibilidades Infinitas possibilidades Infinitas formas de você jogar Infinitas formas de você rejogar o jogo Não tem como Esse aqui vai ser um jogo Que vai ser lembrado Pelas décadas aí É incrível Muito bom E faz totalmente juiz É esse Número absurdo De pessoas jogando ele Bem Como eu falei São de métricas da Steam Então com certeza Se a gente tivesse métricas De outros consoles A gente possivelmente Teria um Spider-Man 2 Aqui A gente teria um Tears of the Kingdom Aqui Com uma certa facilidade Até digo eu Mas Infelizmente A gente não tem essa amostragem Por isso que eu limitei Pelas Steam Mas Eu estou tentando fazer Um filtro aí Pra trazer os jogos Mais vendidos do ano Vamos ver se eu vou conseguir Trazer com boas informações Mas é isso Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima Tchau tchau